olá pessoal tudo bem mais um vídeo aqui para o canal então hoje é 13 de fevereiro de 2024 então eu que não curto o carnaval e é uma dica para vocês né cuidado seu brinquedo sua ferramenta de trabalho para você que quer dizer casado de ficar em casa brigando com a mulher ou você que é solteiro ficar só no videogame ou no netflix cuide da sua moto porque além de ela te levar para tudo que é lugar às vezes muitas vezes sua ferramenta de trabalho sua ferramenta de viagem né e você economiza com manutenções corretivas posteriormente corretivas também porque a manutenção dessa que você levar no mecânico muitas vezes sai salgado né então você mesmo pode fazer utiliza seu tempinho que nem eu tô fazendo aqui né então já tirei o banco né para acessar algumas partes da moto fazer uma higienização aqui né verificada na bateria recomendo que uma vez por exemplo não deu uma carga lenta para manter a vida útil da sua bateria mais longa né então já tirei o banco para acessar aqui né o banco tem um vídeo aí no canal explicando né que tem que tirar dois parafusinho aqui oito né que tá na minha mão você pode fazer você pode tirar esse parafuso com o próprio kit que vem da ferramenta né kit de ferramenta que vem na moto de fato gente esse kit ferramenta moto fazer muita coisa né inclusive sacar vela aqui né então para tirar aqui é só pegar você vem aqui aqui né coloca isso aqui que vem na no kit né que vem no kit coloca essa parte maior aqui né e vem com com essa outra parte aqui que vem no kit né coloca aqui ó e folga a vela e troca né só que eu vou trocar essa vela aqui já tá com quase 20 mil de irídio vou colocar outra né rapaz quer sair não soltei né vou colocar outra vela aqui né vou colocar vela de de irídio tá aqui na minha mão não tem segredo ele vai trocar vela pagar para trocar vela aqui é só se o cara não for cobrar nada né não tem segredo é só rosquear aqui né depois você vem aqui com a chave aqui novamente né o kit que vem na e aperta não tem segredo não pagar para trocar vela para trocar vela é o fim da picada né então vou trocar vela já tirei o banco aqui para limpar ou depois vou esticar e lubrificar relação e também limpar a caixa né do filtro de ar né esse aqui tá um filtro de ar esportivo da royale gente tá até vergonha de mostrar que ele tá pretinho aqui ó pretinho né então isso aqui é ideal a cada sete cinco mil se abrir limpar né até uns 10 dependendo de onde você anda né mas aqui tem mais de 10 né então tem que limpar né ó aqui não dá para ver mas aqui tá bem pretinho vou lavar ele né eu vou trazer aqui para mostrar para vocês né a dica que eu dou para vocês aí nesse carnaval gente é isso né então de vez de ficar aí às vezes em casa aí procrastinando né esse tempinho às vezes que você tá em casa não repara aí que tem umas vizinhas estressada ali né com grito atrapalhando vídeo mas é voltando gente desconcentrou aqui então às vezes você ficar brigando com mulher assim né tem que que às vezes tem mulher que é meio estressado né como tem alguns homens também né estamos fazendo então de vez de ficar se estressando para gastar no seu tempo com picuinho utiliza para cuidar do seu sua ferramenta de trabalho seu brinquedo se não tiver moto cuida do seu carro se não tiver carro não tiver moto vai ler um livro vai fazer alguma coisa de produtivo aí para você que não curte o carnaval então fica a dica básica aí para vocês básica de manutenção nesse dia a gente e aí e aí